O que é a Casa Sustentável? As áreas de Ecologia e Impacto Social e ainda trabalha como mentor e consultora de Estratégia e Comunicação em projetos com vista ao impacto social e ambiental positivos. Olá, Joana, mais uma vez. Obrigada por me receberem, por teres aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu tenho para ti é, Ambientalista Imperfeita, porquê? Porque eu acho que o ativismo, o ambientalismo, a sustentabilidade causam muita pressão a quem os descobre, a quem quer viver de uma maneira mais responsável. E há muito este foco, mesmo esta iniciativa, este foco na responsabilidade do consumidor, no que é que o consumidor pode fazer. E eu acho que é uma responsabilidade que não está no consumidor, está no governo, está na política, está também nos produtores, está em marcas como a Vossa, como o Roi Merlin, que realmente têm meios para fazer uma mudança muito mais impactante. E então o Ambientalista Imperfeita acho que ajuda o consumidor a perceber que eu devo fazer a minha parte, mas não tenho que ser perfeito na minha parte. Porque senão, a certa altura, nós queremos fazer tanto que não fazemos nada, porque é sobrevante, é... Então, mas eu não posso fazer lixo? Então, mas eu não posso comprar nada com plástico? Então, mas eu não posso comer fast food nunca? A certa altura, é pânico total, então é melhor não ver, tapo os olhos, ponho umas palas, não olho mais por estes dados estatísticos, não me preocupo mais, fingo que o problema não existe e pronto. Não, nós devemos fazer a nossa parte, mas não devemos comprometer o nosso bem-estar. É este equilíbrio, daí o Ambientalista Imperfeito. Sim, e agora, sobretudo neste evento em que o nosso foco é a grande sustentabilidade e passar também isso lá para casa, neste dia do ambiente, o ambiente que precisa cada vez mais do nosso contributo para se tornar um lugar melhor. Exatamente, nós, quando cuidamos do planeta, não estamos a cuidar de algo que está para além de nós, nós estamos a cuidar de nós, da humanidade, não é? O planeta salva-se sozinho, malta. O planeta, Madalena, ele quando estiver farto de nós, mete-nos na rua. Aliás, já temos sinais disto, não é? Há muitas teorias que dizem que esta pandemia tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com os recursos, como nós lidamos com a vida selvagem, ainda vamos ter que estudar muito mais estas coisas, não se chega a conclusões em tão pouco tempo, mas já há quem esteja a defender isso. E temos outros sintomas, não é? Nós estamos a ficar, nós temos empresas, a vossa provavelmente já teve fornecedores com quem teve que lidar, em que a certa altura já nem sequer temos recursos para produzir as coisas, como produzíamos até aqui. Exatamente. Portanto, nós estamos a cuidar de nós, isto é uma coisa egoísta, isto não é uma coisa de vamos salvar as arvorezinhas. Não, nós vamos salvar as arvorezinhas porque sem arvorezinhas não há mobília, não há ar, oxigênio, não é? Não há uma série de biodiversidade da qual nós dependemos, não há uma série de serviços dos quais nós dependemos para, de facto, termos uma vida boa. Mas é este pensamento do acuido do planeta para cuidar de mim. Exatamente. E eu acho que isto ajuda muito as pessoas que ainda não estão despertas ou até algumas pessoas que estejam a cair para o lado do negacionista, não é? Do, ah, isto é tudo, isto é alarmes, isto não é para levar a sério. Não, isto é para levar muito a sério e tem a ver com o teu bem-estar individual, tem a ver com a tua família, com os teus filhos, tem a ver com aquilo que lhes está a acontecer a ti. E ainda agora tivemos a passar o dia da criança e uma das estatísticas que eu partilhei, que até fiquei assim desconfortável, foi que 94% das crianças do mundo vivem em ambientes demasiado poluídos para aquilo que é considerado saudável. 94%! Isto é o mundo todo, malta! Não é tipo meia dúzia de pessoas que vivem num país super poluído. Estamos a falar mesmo de... Isto é mesmo grave e é sobre o nosso bem-estar, não é só sobre um animal que está em vias de extinção, que parece uma coisa longínqua, ou um rio poluído, ou um rio morto que está do outro lado do planeta. Não, é mesmo sobre nós. E é por isso que eu acho que é importante nós trazermos sempre este foco para o bem-estar. E é por isso que apesar de eu neste momento me dedicar muito mais a um ativismo político e de fazer as pessoas questionarem o sistema e de denunciar greenwashing e essas coisas assim muito mais sistemáticas e grandes e até polémicas, eu volto sempre aqui, volto sempre à casa. O que tu podes fazer, o que é confortável para ti, o que é o teu bem-estar e o que te faz ajudar nesta luta, ajudando-te a ti também. Porque senão não conseguimos trazer mais pessoas para este diálogo e eu acho que isso é fundamental. Sim. Aliás, as pequenas mudanças podem começar na nossa casa e já que dizes isso, se calhar começamos pelo mais lógico que é a entrada. Nós temos aqui um tapete. Nós temos aqui um tapete de entrada e isto pode parecer completamente absurdo, mas é algo que nos pode ajudar de facto a poupar muito ao nível ambiental, ao nível da eficiência energética e ao nível dos estragentes e ao nível do nosso tempo. É que nós não temos um recurso só, não é? Os nossos recursos, nós quando nós investimos em arrumar a nossa casa, em limpar a nossa casa, em cuidar da nossa casa, nós estamos a investir tempo, estamos a investir dinheiro, estamos a investir espaço, porque se nós enchemos muito a casa, isso é uma questão que nós vamos ter que gerir. Claro. E investimos também a nossa saúde, não é? Portanto, também trazer químicos para casa é toda uma questão que vai... Pode ter o seu lado... Lá está, é um investimento ter o seu lado benéfico, não é? Trazes um químico, se calhar consegues fazer uma limpeza que de facto te desinfeta e que é muito mais eficaz, mas também pode estar a poluir aquele ambiente onde tu vives. Então, qual é o meio termo, não é? O que é que é bom para ti, não é? Onde é que está a balança? Exatamente. Porque é o tapete da rua. O tapete da rua faz com que entre muito menos lixo em casa. O tapete da entrada. Isto pode parecer uma coisa muito pequena, mas isto quer dizer... Sim, se calhar ninguém pensa nisso assim tão especificamente. Mas é mesmo importante, porque se tu conseguires chegar a casa, ter um sítio confortável, primeiro para limpares os sapatos, depois para retirares os sapatos e fazeres a tua vida em casa sem os sapatos, isto antes do Covid, não tem nada a ver com o Covid. Exatamente. Não é só na pandemia, é o tempo inteiro. Vais aspirar menos. Vais gastar menos de eletricidade porque vais usar menos aspiradores. Vais trazer menos lixo, seja ele com Covid ou sem Covid, para casa. Portanto, logo aí vais diminuir a quantidade de vezes que precisas utilizar os pequenos eletrodomésticos de limpeza, poupando energia, vais poupar tempo, vais ganhar saúde e vais também ter que usar menos detergentes. Mesmo que uses detergentes que sejam naturais, que nós temos aqui vários, que se calhar podemos partir para esta parte, mantendo aqui o pensamento nas limpezas e em como é que nós podemos ajudar o ambiente nesta parte. Então, o que nós fizemos aqui, eu trouxe alguns acessórios, só para também dar aqui umas dicas extra, que é, nós não precisamos de utilizar, isto são as escovas com que, neste momento, eu limpo a minha casa. Portanto, são escovas de fibras vegetais, fibra de coco, bambu, etc. Portanto, nós não precisamos de utilizar plástico, que é aquilo que a maior parte das pessoas está habituada a utilizar. Não é mesmo, as nossas vassouras são de plástico, mas há vassouras de fibras vegetais, todos esses materiais. Isto é o suficiente para lavar a loiça, para lavar as bancadas, etc. E depois nós escolhemos aqui os produtos que vocês têm à venda aqui na Rua à Merlã e que são produtos naturais. Temos aqui o vinagre, o vinagre misturado diluído em água, aliás, eu até acho que este está bem diluído. Podemos confirmar? Deixa eu ver... Deixa eu ver se... Para todo o tipo de superfícies não porosas e não delicadas. O vinagre branco, vocês podem usar para lavar janelas, para lavar a cenita, para lavar qualquer zona da casa de banho, Para misturar na água e lavar o chão, se o chão não for de madeira, não é? Só não deve ser utilizado no mármore, porque mancha o mármore, ok? Portanto, se estiverem bancadas no mármore, má ideia, vão estragar o material. Mas podem perfeitamente utilizar. É desinfetante, a menos que passe muito tempo desde que vocês abriram e que ele evapore. Portanto, o vinagre tem álcool, não é? Portanto, se o álcool evaporar, obviamente, deixa de ser desinfetante. Mas até esse momento é ótimo. Podem diluir em água para lavar os vidros, por exemplo. Bem, dá para utilizar mesmo de muitas maneiras. E dá para utilizar em conjunto com o bicarbonato de sódio, que também temos aí, não sei qual deles é. É o da frente. É o da frente. O bicarbonato de sódio é altamente desengordurante. Portanto, imaginem que têm, assim, um derrame de óleo no vosso fogão. É altamente desengordurante. Por exemplo, eu tenho um lavatório de loiça, que ficam machados com muita facilidade, não é? Aqueles lavatórios brancos. Sim. Bicarbonato de sódio, assim, tipo, polvilhar. Vinagre. Sim. E que faz reação química, que é super satisfatório também, confesso. Também faz bem ao resultado. Claro, sim. E depois passas com uma escovinha dessas e aquilo fica mesmo branco. É incrível. O bicarbonato de sódio também pode ser usado para retirar nóduas da roupa. Mesmo colocar diretamente na nódua e deixar... Pode ser também uso muito para... Eu tenho uma filha que até há um ano atrás fazia xixi em fraldas e quando foi parte do desfraldo começou a fazer alguns xixis na cama, porque é mesmo assim, é um processo. E eu usei o bicarbonato de sódio para limpar os colchões. Portanto, quando acontecia, por exemplo, eu lavava o resguardo, eu sempre usei resguardos reutilizáveis, portanto, não havia cá aquela coisa tipo fralda para poupar aqui nos recursos e não fazer tanto lixo. Porque são uma coisa interessante também, voltando àquela ideia de que nós fazemos isto por nós e pelos nossos filhos. As fraldas que a minha filha não usou, mas se a minha filha tivesse usado fraldas de plástico, as fraldas que ela usou vão estar na terra quando ela tiver bisnetos. Isto é assim uma maneira de pensar nas coisas que eu acho que dá assim um clique, de repente. Que os bisnetos da minha filha ainda vão estar a lidar com as fraldas que ela usou, porque aquilo não se decompõe. Exatamente. Moram mesmo muito tempo. Portanto, ela utilizou fraldas reutilizadas, mas isto é outro tema. Voltando aos colchões. Voltando. Sim. Nós podemos polvilhar numa mancha de xixi de bebê, um cão que faz um xixi no sofá, também acontece, não é verdade? Estou a dar. Este acidente, polvilhamos bicarbonato de sódio e deixamos atuar duas horas, ele vai absorver, vai ficar úmido e essa absorção, basicamente, o que faz é limpar e vai retirar o odor. Depois aspiram e fica impecável a seguir. Podem lavar com sabão de marcelha, por exemplo, que também temos aqui. Sim, é esse aqui. Este sabão, vocês conseguem fazer tudo. Podem lavar roupa, podem... Por exemplo, uma coisa que nos ajuda a poupar muita, muita água. Eu fui vestir estas calças, eu já as tinha vestido. Tinha uma nódua aqui. Sim. Eu não pus as calças para lavar, elas tiveram a arjar, não tinham cheiro, ok? Não tinham o cheiro usado, se tiveram o cheiro usado, lava-se e acabou-se a conversa, não é? Claro que sim. Mas, tinha uma nódua aqui, então o que é que eu fiz? Agarrei-lhe um pouco de sabão de marcelha, esfreguei só a nódua, é um spot cleaning, não é? Que ele seca em 5 minutos e vim com as calças e não há nódua, é à vista, pronto. Portanto, nós fazemos este tipo de tratamento à roupa, é uma maneira de nós pouparmos muita luz, porque não usamos a máquina tantas vezes. Exatamente. Muita água e muito detergente. Portanto, estamos a poupar não só o ambiente, mas também na carteira, que também é fundamental, sobretudo estamos a viver agora numa crise económica pós-pandémica, então sei que estamos todos muito sensibilizados para isto. Também estamos todos muito sensibilizados para outra coisa que eu acho interessante, que é a autossuficiência e a intersuficiência, porque de repente nós quisermos ter controle sobre a nossa vida, não é? Então, mas e se isto for um apocalipse e eu deixar de ter comida e acesso à luz e não puder ir comprar pasta de ventos e de repente começámos todos a aprender a fazer os nossos cosméticos, a ter uma hortinha na casa só com os mínimos? Sim. A descobrir como é que, será que eu posso pôr painéis de solares cá em casa? Será que? E começámos a descobrir que foi uma coisa que veio por necessidade, mas que eu espero que fique. Não necessariamente a autossuficiência, porque eu acho que a autossuficiência pode ser individualista e pode nos separar da comunidade. Exatamente. Mas a intersuficiência, sim, que é, eu tenho uma horta comunitária no meu bairro com os meus vizinhos e se eu não puder ir, eu sei que há um vizinho que vai e haver esta partilha, não é? E houve muito, não é? Nós fizemos, de repente, vindo as pessoas a fazerem papéis para pôr-nos elevadores e dizer se precisar de ir à farmácia eu vou, se precisar que eu vá ao supermercado por si eu vou. De repente, um despertar para, peraí, os meus vizinhos, será que precisam de alguma coisa? Será que eu posso ajudar? E isso é muito importante para o ativismo ambiental e climático, porque nós não podemos viver só a olhar para o nosso umbigo e a tratar das nossas necessidades. Se nós tivermos esta capacidade de tratar da nossa comunidade, não precisamos de estar. Eu acho que às vezes há muito esta vontade de, eu quero fazer alguma coisa espetacular, então vou viajar para o outro lado do mundo e ajudar aquela comunidade que vive lá nos infinitos, num sítio remoto, e vou ajudá-los a ter água potável. Há muito trabalho para fazer aqui e à volta da nossa casa e à volta da nossa comunidade. E às vezes é água potável. Nós estamos em Setúbal, há aqui, aqui ao lado, há uma comunidade que não tem saneamento básico, que não tem eletricidade, que não tem água potável, acessível, só tem água salobra. Portanto, quer dizer, e aqui? É aqui ao lado, não é? Não é preciso irmos para o outro lado do mundo e às vezes é só nós, palmo, então e os meus vizinhos. Exatamente. E já é um passo gigante. Voltando às limpezas, desculpem-se. Não faz mal. Já percebeste, não é? Já percebeste. Falar para mim destas coisas, não há problema, podemos fazer 45 minutos vezes 3. O percarbonato é mais forte na reação química do que o bicarbonato, mas vocês até podem comprar só o bicarbonato e se tiverem uma necessidade de utilizar o percarbonato, basta pôr o bicarbonato no forno e ele vai transformar-se em percarbonato. Portanto, isto são receitas que encontram online com o fãs. Tem uma necessidade. Sim. Podem utilizar o sol. O sol é um ótimo. O sol é o melhor. É espetacular, dá para desinfetar coisas, dá para branquear coisas, dá para tirar nodas. Por exemplo, eu usei as fraldas reutilizáveis e as pessoas perguntavam-me, então, mas aí não ficam manchadas? Sabão de marcelha, ou sabão azul e branco, ou sabão macaco, mete ao sol, deixa curar, passa por água, saiu a mancha. Não há tema. Isto, quem nos ensinou foi, os nossos avós, os nossos bisavós, estourados novos, não são novidades. A novidade é que agora vocês até já têm estas coisas disponíveis. Não é o facto disto de estar à venda na Lua Merlan, que está por todo o país, quer dizer que estes produtos voltaram a estar francamente acessíveis às pessoas. São também produtos muito mais baratos do que os detergentes convencionais e que nos permitem, com pequenas receitas muito simples, juntar limão, juntar um óleo essencial, misturar com o vinagre, misturar com a água, fazer muito mais produtos para utilizações específicas que nós só vamos usar uma vez. Exatamente. Porque às vezes é assim, ah, o meu frigorífico está com cheiro, não sei o quê, vai comprar um detergento específico só para frigoríficos que custa 4 euros, que vai usar, que vai carregar no pulverizador 3 vezes e nunca mais vai mexendo aquilo durante um ano. Sim, exatamente. É absurdo. Gastamos dinheiro, gastamos recursos, gastamos a embalagem, gastamos o transporte e podemos, por simplesmente, colocar o bicarbonato de sódio, que vai absorver o odor, lavar com o vinagre. E passou. E passou. Sim. E é nós termos estas... Mas para saber isto é preciso, olha, fazer atividades como estas e dar esta informação às pessoas, porque são conhecimentos que se perderam, que é outra coisa fundamental, é nós recuperarmos o conhecimento, não necessariamente a tradição, porque há muitas tradições que são para acabar, isto também está em outro tema. Claro. Mas o conhecimento, há muito conhecimento que se perde por este estilo de vida que nós temos agora muito mais individualista e muito mais fechado em nós próprias e que realmente nos ajudou a ter uma ligação à natureza muito mais cuidada e estreita. O sabão de marcelha também dá para ralar e transformar em sabão líquido, se as pessoas preferirem utilizar sabão líquido. Sim. Sim. Dá para ralar para o balde da esfregona e lavar o chão. Ou seja, só com um artigo dá para fazer mil e uma coisa. Nós com estes três só, peço desculpa, nós só com estes três podemos basicamente limpar a casa toda sem dificuldades nenhumas. Sim, e é engraçado dizes isso porque imagina, normalmente nós temos um produto para a cozinha, um produto para a casa de banho, depois tens outro para não sei onde. Desafio. Lê os ingredientes. É tudo a mesma coisa. É tudo igual. É um bocadinho como aos cosméticos, menos, porque os cosméticos agora, primeiro porque se investe muito mais na investigação dos cosméticos, até porque têm muitas componentes farmacológicas do que nos detergentes. Mas se vocês olharem, às vezes há, sobretudo nos cosméticos nota-se muito entre aquilo que é um produto para masculino e um produto feminino. Vocês vão ver e o que muda é a embalagem e o preço, sendo que as mulheres pagam mais. Chama-se isso o imposto de cor-de-rosa, não sei se conhecias esta coisa do Martin, que é, faz-se uma lâmina. Eu já tenho aqui uma lâmina reutilizável, posso-te mandar aqui uma chegazinha. Esta lâmina é a antiga, tanto é como os nossos pais ainda usaram e os nossos avós ainda mais, também há daquelas verticais, não é aquelas que abrem assim, tipo de boleta. Mas estas, a lâmina insere-se aqui nestes furinhos e se tu conseguires mantê-la seca, há quem se dê o trabalho, e eu estou a dizer isto, lá está aqui a parte da imperfeição, porque quando começas a acrescentar muitos passos, a pessoa começa a já estar dando trabalho. Vocês podem fazer a barba ou adepilar as pernas ou o que é que vocês façam com a lâmina e deixar secar assim, tudo bem. Mas, se vocês tiverem a pachorra de retirar a lâmina, secar com a toalha e deixar num sítio seco, ela pode durar quase 20 anos. Estamos a comparar com uma gilete descartável, que vai durar, se o homem se barbear todos os dias, vai durar uma semana. Exatamente. Depende das pessoas. Exatamente. Portanto, também faz diferença. Mas isto não se precisava dizer, ah, se vocês comprarem exatamente a mesma lâmina descartável para o homem e da mesma marca, mas para a mulher, a da mulher custa sempre muito mais. É o imposto de cor-de-rosa, a mesma coisa com os desodorizantes, os hidratantes, essas coisas todas. Olha, Joana, antes de deixar avançar, já temos uma questão. Boa. Uma questão aqui da Maria Helena António. Diz, será que posso utilizar o vinagre diluído em água para lavar a tisleira rústica vermelha? Não fica com menos cor? Não, diluído em água, não. Puro, mas o que pode fazer é, por exemplo, a lavarmos menos o chão e assim usarmos menos água e menos detergente é, estás a cozinhar, cai de qualquer coisa, agarras no vinagre com o pulverizador, pulverizas só aquela noda e limpas com um pano. Não limpas o chão todo ao fim do dia, todos os dias. Ok. Depois é assim, obviamente, passam dois, três, quatro, cinco, uma semana e começas a ver o chão, já tem marcas dos pés, já tem não sei o quê. Ok, aí diluís o vinagre em água e aí é assim, um bocadinho de vinagre, se quiserem um bocadinho de cheiro, podem colocar, por exemplo, um bocadinho de sabão ralado ou um óleo essencial, se for uma coisa que utilizam. Eu não sou muito fã de óleos essenciais, porque não há uma coisa muito sustentável. Exatamente. Para fazeres óleo essencial, tens que precisas de uma matéria-prima, de uma quantidade enorme para fazer um bocadinho de óleo assim. Exatamente. Eu até prefiro usar o sabão. O sabão. Sim. E cheira muito bem o sabão de marcelha e é um cheiro que até normalmente traz memórias às pessoas, porque lá está, é um cheiro tradicional. Sim. E tem ali um triggerzinho sensorial. Mas é isso, o truque é limpar logo a noda e aí podes usar o vinagre mesmo, como é vendido. Sim, mesmo. Com o pulverizador, porque é muito rápido, vais logo passar com água e não vai ser grave. Até porque tens uma nódula que está ali, que vai absorver a maior parte do produto. Exatamente, sim. Para levar, sim, diluir em água e no marmo das bancadas é que não convém mesmo usar. Tal como não convém, cortares um limão em cima do marmo, vai manchar o marmo. Sim. Isto são coisas que nós já cometemos erros e já aprendemos como é que acontece. Paxe uma vez, não se faz mais. Vamos avançar das limpezas, acho que se calhar já falamos o suficiente, mas se tiverem mais perguntas, estão à vontade e enviem que nós... Passam as vossas perguntas, sim, que nós vamos respondendo. Como estamos numa de limpezas, cozinha e tal, se calhar falamos aqui deste produto. Isto é um produto que eu recomendo a todas as pessoas que não gostam do sabor da água que têm disponível na torneira. Ou que têm água salobra, por exemplo, semi-salobra. Ok, não é... Se é água do mar que vos chega à casa não vale a pena, mas se for aquela água... Acontece muito no Algarve, que tem um bocadinho de sal a mais, que a pessoa sente o sabor. Nem sequer se deve beber assim, mas isto elimina esse problema. No entanto, com a água com sal, o filtro vai durar menos do que aquilo que diz nas embalagens. As embalagens dizem quatro semanas. Se for uma água que tem só um sabor que não vos agrada, isto fica a saber a água enganrafada, muito honestamente. Sim. E digo isto por experiência própria. O meu pai vive no distrito de Santarém. A água tem um sabor muito característico e a água fica a saber perfeitamente bem. Podem pôr no frigorífico, podem lavar na máquina da loiça. Portanto, não há aqui acrescentes de dificuldade. Deixam de carregar garrafões de 5 litros, que é uma trabalheira, deixam de gastar aquele plástico, deixam de ter a pegada de carbono do transporte da água que vem, sei lá, da Serra da Estrela, da Serra de Monchique, seja de onde for, e passam a fazer isso em casa. Há outros sistemas, este é o sistema que vocês vendem aqui, que é muito conhecido, que é a Brita, não é? Sim. E que tem estes filtros que se colocam aqui dentro desta parte branca e que duram quatro semanas. O filtro do meu pai, portanto, estamos a falar de um sítio que não tem sal na água, dura muito mais de quatro semanas, ok? Ok. Como é que tu sabes que o filtro não está a funcionar? Das duas, uma, ou está todo cagado, desculpem a expressão, mas é mesmo assim, ou o sabor da água muda. Claro. E a partir daí, lixo, e agora há a recolha, há a recolha disto para ser reciclado. Portanto, não é preciso pôr-nos no lixo normal, isto pode ser reciclado. Sim. E isto é uma informação que vocês encontram no site da marca também. Portanto, não há razão para pôr isto no lixo normal e achar que estamos a fazer um resíduo que não vai ser valorizado. Ele pode ser valorizado e deve ser valorizado. Isto faz com que nós gastemos muito menos plástico, emissões de carbono do transporte à água e é muito mais fácil lá em casa. E cabe nas portas do frigorífico, que é uma das coisas do design deste produto, não é? Exatamente. Nós conseguimos colocar isto na porta. Porque eu estava a ver a forma e estava realmente a ser conhecida esta forma para caber nas portas do frigorífico. Para caber nas portas do frigorífico, exatamente. Sim. Para não ocupar espaço. Sim. Olha, deixa-me, vamos voltar um bocadinho às limpezas. Com certeza. Há outra pergunta, aqui da Sara Moraes Pinto. Pergunta, aproveito para perguntar como devo limpar o balcão de pedra de liós. Não sei o que é pedra de liós. Apanham-me na curva, não faço ideia o que é. Ok, pronto. Mas é assim, água e sabão pode ser em todo o lado. Portanto, por exemplo, com o sabão de marcelha ralado para dentro de um tupperware com água, não tenho tanto de tupperware, pode ser. A minha mãe diria um penico, desculpem mais uma vez. Eu não tenho filtros, malta. Ainda não disse nenhum palavrão, já é bom. Mas para dentro de um penico com água, ralar um bocadinho de sabão ou passar o sabão, isto é uma das vantagens de usar estas escovas, é que tu podes ter isto dentro de um prato ou de uma saboneteira, agarras a escova, molhas com água e fazes isto. Exatamente. Lava a loiça, literalmente, lavar a loiça com aquele sabão. Não é preciso comprar mais um detergente específico para lavar a loiça. Lava-se com o sabão, é o que eu faço em casa. Funciona perfeitamente, faz imensas pulgas, cheira bem, desinfeta, faz tudo o que é suposto. De pedra, é um tipo de pedra de magno. É um nome simples. Pronto, então não usa o vinagre, usa o sabão. Esfrega com a escova, faz o sabão e depois pode usar um paninho para tirar o sabão e está feito. É muito simples. Eu diria que o sabão, o sabão de Marcelo é um sabão muito multiúdios, mas nós temos outros. Nós temos aqui este, porque é o que se vende aqui na loi, não é? Mas nós temos o sabão tradicional, o macaco, ou o sabão zolibranco, ou o sabão rosa, que são todos sabões que nós já, há montes de anos que se produzem em Portugal e que se vendem em Portugal, todos eles conseguem fazer isto. Sim. Convém, se calhar passamos para a casa de banho, assim como esta dica, ou utilizar uma saboneteira que permita escorrer à água. Se vocês virem aqui, esta saboneteira, que é de fibra vegetal, foi por isso que nós escolhemos esta, portanto não é de plástico, tem um buraquinho e consegue recolher a água. Isto faz com que o sabão que vocês utilizarem, o sabonete, neste caso é um shampoo sólido, portanto estamos a falar de lavar o cabelo com uma coisa que parece um sabonete, e é como eu lavo, eu a tentar tipo, está bonito, não está? É uma maneira também de, porquê um sabão sólido é um sabonete, em vez do detergente da louça, do shampoo, do amaciador, etc. Porque o facto de ser sólido quer dizer que tem muito menos água na composição, portanto utilizamos muito menos água na sua produção, o que ambientalmente é fundamental. A água é um dos maiores problemas, e Portugal é um dos países mais afetados por este problema, que é mesmo a escassez de água, ponto final. Porque a água que é utilizada na produção destes produtos é a água que nós poderíamos beber, ok? Não, é a água que nós não iríamos consumir, portanto é a água que podia ser usada em agricultura, é a água que podia ser utilizada em nossa casa, é a água que nós poderíamos beber, portanto é a mesma água para tudo. Às vezes acho que as pessoas acham que são águas diferentes. Eu própria achava, a gente acha que é tipo, não, mas aquilo que usam na agricultura não podia beber, não, nós usamos a mesma água para tudo, há uma porcentagem muito curta de água no planeta que nós usamos para tudo, para produzir produtos, para beber, para lavar, para regar as plantas, para alimentar os animais, etc, etc. Portanto, é assim mesmo um problema. Isto permite que, por exemplo, a vida deste shampoo sólido, primeiro um shampoo sólido, isto é uma amostra, por ser mais pequenino, costumam ser maiores, mas um shampoo sólido à venda no mercado, em vez de durar um mês, que é mais ou menos o que um frasco de shampoo usa, dura para quem lava o cabelo mais ou menos incíndio, não? Sim. Dura tipo, seis meses, nove meses, portanto, mesmo que seja um bocadinho mais caro, vai durar mesmo em tempo. Se ele conseguir secar, se ele conseguir ficar completamente seco, dura muito mais do que se não conseguir secar. Se tomamos isto numa saboneteira que não tem buracos, esquece, vai derreter, como qualquer sabonete. Isto serve para o sabonete que usamos na cozinha. Continuando aqui na casa de banho. Nesta área, sim. Só aqui uma coisa mais simples, que é, eu trouxe as escovas de bambu, mas não é obrigatório usarmos as escovas de bambu, há pessoas que acham que é muito desconfortável a sensação da madeira na boca. São ótimas, eu tenho uma e adoro. Esta está claramente usada, malta, se tiverem a escova com este aspecto, devem fora, ok? Não é suposto. Não é suposto. Mas esta é nova, é da minha filha. Pronto, também dá para as crianças e serve perfeitamente. E os dentistas dizem que sim, senhora, que é seguro, não há aqui tema, mas também podem comprar. Agora, se tiverem uma casa muito úmida, o que vos vai acontecer é que o cabo comece a apodrecer. Porquê? Porque aqui no fundo ficamos com água depois de lavarmos. Sim. Um truque, pôr uns seixos de rio pequeninos, umas pedrinhas, a água vai escorrer pelos seixos e as escovas vão estar sempre secas. Sim. Isso é um dos truques. Se a casa for muito úmida, elas vão ganhar bolor, mesmo que vocês as coloquem assim, que é outra maneira delas secarem bem. Claro. Sim. Portanto, nesse caso, eu recomendo as escovas de dentes de plástico reciclado ou de fibras que possam mudar só a cabeça e não o cabo todo. Diminui a quantidade de recursos utilizados e não tem este tema da umidade. Depois temos aqui este. Eu achei isto super... Nós fomos dar uma volta pela loja, não é? Pois fomos, sim. E eu de repente disse... Ah, isto é brilhante, para... Para quê? Sim. Eu utilizo toalhitas desmaquilhantes reutilizáveis. Portanto, nós podemos comprá-las ou podemos fazê-las. Podemos utilizar, por exemplo, agarrar numa t-shirt de algodão que já não queremos usar, cortar em quadradinhos e utilizar. Elas têm este aspecto, isto já está usado, por isso é que tem este aspecto manchado. Porque eu estou-me a marimbar para as manchas, porque eu podia pôr sabão azul e branco, pôr ao sol e isto desaparecia. Mas como eu uso isto mesmo, é para tirar a rímel dos olhos e vai ficar preta outra vez, eu não quero saber. O que interessa é que esteja lavado e a cheirar a bairro? Claro que sim. Porque poupar tempo, poupar recursos, isto é muito importante. Sim. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu achei este conjuntinho engraçado. Podemos ter aqui várias toalhitas, eu tenho aqui várias e de vários formatos e de várias cores. E de vários tamanhos. E umas compradas, outras feitas. Pomos um óleo, o nosso óleo preferido, o que gostarmos de utilizar na pele. Tiramos a maquilhagem e pomos para lavar aqui nesta coisa fofinha que vocês tinham ali à venda, que eu não resisti porque achei isto amoroso. Sim. E é muito prático, não há aquela coisa. Então, mas o que é que eu faço à usada? Então, mas e quantas é que eu tenho que ter? Sim. Tenho que ter o suficiente para encher isto. Ah, claro. Isso sim. Enchem as toalhitas. Usam, põem aqui. Quando isto estiver a ficar vazio e começam a perceber, ok, isto já só dá para dois ou três dias, metem isto com a vossa roupa normal, lava-se, voltam a encher isto quando secar, está feito. E ainda por cima é giro porque faz o conjunto, tem tudo, até aqui o copinho, faz conjunto. Estão todos, faz todo um panda. Sim, portanto, é giro. E não temos que usar toalhitas descartáveis. Exatamente. Não temos que comprar um desmaquilhante em creme ou em leção que gasta mais água, porque os óleos não têm água, os cremes e as leções têm. Sim. É mais uma coisa que nós podemos melhorar ao nível do nosso consumo, mais um passinho que podemos dar. Sim. E é muito bom para a pele desmaquilhar com óleo. Se nunca experimentaram, experimentem, porque é assim mesmo espetacular, funciona muito bem. Sim. Tira muito melhor a maquilhagem, porque a maquilhagem é à prova d'água. Portanto, o óleo vai conseguir agir muito melhor do que se nós levarmos com água e sabão logo direto, sem tirar primeiro. Ainda ao nível da casa de banho, temos aqui o que eu acho que vai dar mais que falar. Sim. Que é deixar de usar papel higiênico. Tan, tan, tan. Não podes dizer isso assim, vai ficar toda a gente aqui. Nós não temos deixado de usar. Aliás, eu trouxe este de casa e era o meu último rolo. Portanto, era o meu rolo que estava lá no suporte. Sim. Mas trouxe para fazer aqui este momento dramático. Sim. Mas a ideia é usarmos o mínimo possível. Porquê? Eu não tenho aqui as estatísticas, mas sei mais ou menos de cor. De qualquer forma, podem sempre ir ao meu Instagram e ver as estatísticas confirmadas lá com as fontezinhas todas. Sim. Mas um rolo de papel higiênico gasta 149 litros de água a ser produzido. Porque nós estamos a falar de cultivar árvores, estamos a falar de transformar em papel, dar várias lavagens ao papel para ele ter esta textura e este aspecto, branquear o papel, que é mais um passo. Quanto menos branco o papel higiênico, mais ecológico ele é. Seja o papel higiênico, seja qualquer outro tipo de papel. Sim, sim. Porque o branqueamento é outro dos problemas, não só pela utilização de água, mas pela utilização dos químicos tóxicos que é necessário utilizar para que eles fiquem realmente brancos. Sim. Portanto, isto é um produto que nós temos todos em casa e que tem uma pegada hídrica gigante. É surreal e que nenhum de nós tem noção. Eu não tinha noção nenhuma. E eu não tinha noção e eu acabei de ter noção. É chocante. É mesmo. É chocante. Qual é a solução? Deixar de fazer xixi? Não. Então, há quem defenda fazer xixi no banho. O xixi da manhã não é antes do banho. Cada um sabe de si. Não é uma coisa que eu adoro fazer. Não quer dizer que não tenha feito, mas não é uma coisa que eu acho assim muito difícil de fazer, mas pronto. É de facto mais ecológico porque não fazemos a descarga da... É menos uma descarga, não é? Claro que sim. Se fizermos o chão no banho, vai com a água. É exatamente. Pronto. E é menos uma descarga de autoaculismo. Isso é outra coisa que vocês também têm aqui à venda no Lovai, que nós não trouxemos para aqui. Que é reduções de caudal para o autoaculismo. Exatamente. Também podemos pôr um volume dentro do autoaculismo para que... Pode ser uma garrafa... O exemplo mais utilizado é a garrafa de litro e meio. É que vai... Quer dizer que há menos de um litro e meio de água dentro do depósito. Sim. Não é? Portanto, temos que pôr lá dentro. Ocupa espaço, entra menos água. Ou podem, por exemplo, há uma torneirinha destas na vossa parede que vai... Portanto, o vosso autoaculismo vai estar ligado a uma torneira por um tubo. Vocês podem, pura e simplesmente, fechar um pouco a torneira e já vai entrar menos água quando está a fazer a recarga. Mas é fundamental fazermos isto quando utilizamos este truque, que era o que eu te ia explicar, porque senão é um bocadinho violente. Tenho a dizer-vos. Mas eu vou explicar melhor, já vão perceber. Que é, em vez de usarmos o papel higiênico, nós podemos instalar um chuveirinho destes. Vocês carregam aqui e saem a água. E ele, basicamente, vai ligar-se à mesma torneira que vocês já têm na vossa parede, junto ao autoaculismo. Ele vai ligar-se aqui. Exatamente, sim. Estou a mostrar para a câmera certa? Estás, sim, sim. Estás. Pronto, isto vai ligar-se aqui. E o vosso autoaculismo normal, o tubo que vocês já lá têm, vai estar a sair por aqui e vai ligar-se. E é a mesma torneira que vai estar a alimentar as duas coisas. Exatamente, sim. O que é que convém fazer? Quando queremos usar isto, convém fechar um bocadinho a torneira. A torneira só vem com muita pressão e é desconfortável nas partes baixas. Podem lavar-se um pouco melhor do que queriam fazer. Sim. Portanto, convém testarem, experimentarem e perceberem como é que funciona. O que é que isto faz? Quando fazem um xixi, bem, muitos homens não utilizam nada a seguir, não é verdade? Cada um sabe de si, como tu estavas a dizer. É pá, tem um instrumento que permita que assim seja, não é? Para nós é um bem mais complicado. Para nós não dá muito tempo. Mas nós, tu para te limpar, imagina, fazes um xixi, queres-te limpar. Se fores usar o papel higiênico, vais fazer o quê? Vais lá buscar aqui, mal, não é? Começamos aqui, já que ia gastar o papel, olha, em direto, que vergonha. Pronto, e vais gastar este papel todo. Sim. Mas, com isto, tu vais literalmente fazer, já está. Exatamente. Porque é só um xixi, malta. Sim. Isto, estas torneiras normalmente, uma torneira normal em casa, gasta uma média de 10 litros por minuto. Isto é o quê? Um segundo? Sim, nem? E nós, ainda por cima, já fechámos um bocadinho a torneira para ter menos expressão. Exatamente. Portanto, estamos a gastar muito menos água do que se utilizássemos o papel higiênico. Para o número 2. Aí já é mais complicado. Não, dá perfeitamente para fazer na mesma. O que é que... Há pessoas que dizem que, ok, eu lavo-me com o chuveirinho, não é? Portanto, faço a coisa lá. Demora um bocadinho mais. Continuamos a gastar menos água do que se usássemos o papel higiênico. Mas há pessoas que, a seguir, limpam-se a toalha e a toalha fica suja. Portanto, nesse caso, o que eu recomendo é fazerem umas toalhitas maiores. Fazerem ou comprarem, estas coisas vendem-se, não é? Exatamente. Umas toalhitas maiores assim e podem enxugar-se com uma destas. Porque, assim, se ela ficar suja, vai logo para lavar. Exatamente, sim. Não há tema. E estamos a falar de tão sujos quanto umas cuecas usadas o dia inteiro podem ficar. Claro, claro. Portanto, não estamos a falar de uma coisa de, ah, que nojo, não sei o quê. E depois isso vai ficar a cheirar. Não fica a cheirar. Se quiserem tê-las separadas do resto da roupa, podem pôr um saco daqueles de rede de lavar a roupa interior dentro do vosso saco de roupa suja e mandam as toalhitas para lá. O mesmo como, por exemplo, quem menstrua, que utiliza cuecas menstruais ou pensos reutilizáveis, juntam lá. Esses devem ser lavados antes com água fria porque o sangue coze e fica lá para sempre, não é? Exatamente. Porque convém passar antes por água. Mas as toalhitas não há tema. Se só usarem chover para o xixi, o que também, malta, tranquilo, é um passo. Já ajuda. Exatamente. Não precisam de ter toalhitas. Usam a toalha do bem ou uma toalha de vida normal porque não vai ficar suja, vai ficar perfeita. Perfeita. Sim. E usa-se sempre a mesma, seca-se no toalheiro e está pronto. Sim. Pronto. E esta é uma das mais baratas. Vocês até têm algumas mais baratas da vossa marca. E tem este suportezinho para ficar assim com este aspecto que vocês têm aqui, que podem pôr ao lado, na parede, para ficar com este ar. Mas é uma das opções mais baratas. Estamos a falar de investimento, imagina, mais esta peça, esta peça compra-se à parte, mais esta peça, estamos a falar de investimento de 20 euros, que vos faz poupar em papel higiênico muita, muita água. Agora, não é uma poupança que tu vais ver na tua fatura, é uma poupança ao nível de água invisível. A água que nós não sabemos que estamos a consumir. Portanto, há aqui uma coisa um bocadinho diferente. Agora, deixas de comprar papel higiênico nas quantidades que compravas antes, portanto, também tem esta vantagem. E ao nível de consumo de água, é verdade que há aqui um investimento inicial para montares isto, lá está, estás 20 euros. Exato. Podes fazer sozinha, eu fiz sozinha. Sim. E não sou nada ajeitosa para estas coisas. É muito fácil de instalar, isto é literalmente roscas, faltam promenores, mas já lavamos, mas são rosquinhas, e acabas por poupar em papel higiênico, ao fim de um ano já poupaste de certeza absoluta, em termos de valores também, porque o que gastas d'água é absurdo, não é? É abrir o torneiro um segundo. Deixa-me só, antes de te deixar avançar, fazer-te uma pergunta, através aqui um bocadinho das limpezas. A Sofia Frentes pergunta, como se pode lidar com bolouros na parede sem ser com produtos agressivos? Bolouros na parede? O bolouros gosta muito de umidade, portanto, o melhor é mesmo lidar com a umidade do espaço onde isso está a acontecer, portanto, perceber de onde é que essa umidade vem e perceber se nós podemos evitar essa umidade ou diminui-la de alguma forma. Por exemplo, utilizando um desumidificador ou fazendo alguma intervenção na divisão em causa e aí é vir ao Ramerlan e pedir socorro e alguém nos há de dizer, olha, faça isto ou faça aquilo, porque normalmente é a mesma intervenção porque só vai continuar a acontecer. Nós vamos limpar e passado umas semanas vamos ter o mesmo problema. De qualquer forma, podem utilizar o vinagre e podem esfregar, também funciona, também podem usar o percaborato e também podem usar um produto que vocês também vendem aqui, que é o sabão negro, que é um sabão mais forte do que o sabão marcelha e que também funciona com bolouros, também podem usar limão, literalmente cortar o limão, esfregar no bolour e depois passar com uma escova para tirar o que lá está, o limão vai ter esse efeito de longo prazo que não deixa o bolour voltar a nascer, mas o melhor é mesmo lidar com a umidade, tanto resolver os problemas pela raiz e não estar aqui a pôr pensos rápidos em pernas partidas. Exatamente, não ajuda. Mas pronto, continuando na casa de banho então. Continuando na casa de banho, eu acho que já fizemos tudo, falta só falar de um misto de casa de banho e cozinha, que é falar de duas coisas, dos ralos, nós temos aqui estes, mas vocês até vendem uns que são mesmo, portanto estes são aqueles que se enfiam, que são específicos, mas há uns que é só esta parte, que é evitar, deixar ir pelo ralo e o mesmo vale para a sanita, tudo o que não seja do vosso corpo ou da vossa lavagem diária. Porque se vamos pôr restos de comida, cabelos e tudo mais, isso vai fazer com que, primeiro, possamos ter problemas na nossa canalização dentro da nossa casa ou não é o nosso prédio, mas também ao nível de toda a canalização urbana, ou não, mas todo o saneamento básico, sobretudo os cabelos. Outra coisa, não se põe cotonetes, não se põe toalhitas, não se põe nada, nada que seja lixo vai para uma canalização. Sim, na canalização é água. Água, xixis, números dois e tal, é isso que vai. Tudo o resto é para ir para o lixo, portanto é muito importante nós termos os nossos ralos com protecções que nos permitam fazer diminuir ao máximo os sólidos que vão pelos ralos, para não termos os problemas de canalização. Porque uma das coisas em que nós gastamos mais recursos em termos de comunidade é no saneamento básico, é na gestão das águas residuais, perde-se muita água de qualidade só porque nós pomos coisas que depois não se conseguem resolver ou que criam problemas que não estariam lá de outra forma, nomeadamente entupimentos, que é o mais comum. Exatamente, e coisas que se pode usar, uma coisinha tão simples, às vezes é chato porque temos restos de comida e temos de ir lá mexer com a mão, é assim, um bocadinho desagrado, mas... Se tiveres uma tampinha destas, tu tiras a tampinha e despejas no lixo, não há? Não tens de estar ali a... O meu marido odeia mexer no... O meu marido é aquela pessoa que quando ele está assim, ele limpa a cozinha toda, mas fica tudo no ral. Eu sei, a minha irmã é igual e depois chama-me e cai lá. Sim, exatamente. Ah, não consigo mexer no ral. Sim. Eu me bloqueei. Então partilhamos o mesmo problema. Partilhamos o mesmo problema. Sim, exatamente. Aqui estes dois objetos, que são assim mais exóticos, são para... Eu acho que o mais exótico que está, para a maior parte das pessoas, será usar o chefeirinho a vez do papel higiénico. Não, olha, é isso que eu também adoro, porque eu também tenho... Não. E é agradável. Pois é, eu sei. Uma pessoa fica mais limpa. Sim. Pai, é tudo melhor. Também há, para quem é mais sensível, há coisas mais caras, que vocês também vendem. Sim, sim. É água quente. Isto é um exemplo, com vários ritmos, há uns coletes, há assim umas cenas, tipo, fazer um xixi em condições. Claro que sim. Pronto. Isto é para quem só quer poupar água. Sim, exatamente. Temos aqui duas coisas que nós podemos reparar sozinhas em casa, sem tema nenhum, que são torneiras. Sim. Torneiras antigas, que são as torneiras em castelo. Eu não sabia que se chamava assim, foi uma colaboradora vossa que me ensinou. Exatamente. Uma das torneiras antigas, muitas vezes, uma torneira que está a pingar ou que tem uma fuga, basta trocar estas borrachinhas. Sim. As novas torneiras, como quase tudo o que é novo, tem um problema, que é um problema de sistema, é um problema sistemático e que nós temos todos que tentar combater, que é, não são reparáveis. Sim. Que é algo que, vocês saberão aqui muito bem na Leroy, há muitas coisas que antigamente nós reparávamos sem grandes dificuldades e que agora não vale a pena reparar. Ou porque a reparação é mais cara, ou porque a reparação vai ser muito pouco eficiente, vai ser um peso rápido numa perna partida, ou porque as coisas não são de todo reparáveis, não são pensadas para ser reparadas, são pensadas para usar de estar fora. Sim. As torneiras de hoje em dia têm que se retirar o cartucho todo e pôr um cartucho novo. Mas a Lepa Merlan vende os cartuchos, portanto não é preciso trocar a torneira toda, é só o cartucho. É muito mais barato do que comprar uma torneira, é uma coisa que nós podemos fazer sozinhos, portanto não é preciso contratar ajuda externa, também é outra poupança de dinheiro. Claro. E é assim, a maneira como nós desperdiçamos mais água em Portugal é em fugas e torneiras que pingam. Não é porque tomamos banhos muito longos, não é porque, sei lá, lavamos a leça à mão, é porque temos fugas, e são coisas que nós conseguimos reparar muitas vezes sozinhas e sem gastar muito dinheiro. Outro produto importante neste tipo de reparações e também na montagem do chuveirinho na casa de banho é o teflon, que nos permite isolar, que é esta fita. Estão a ver, tem este aspecto. Vocês já viram isto de certeza? Sim, acho que toda a gente... Então, aquelas pessoas que são doidas pelas limpezas adoram arrancar isto dos sítios onde é suposto isto estar. Portanto, se arrancarem isto porque isto está com belouro ou não sei o quê e vocês querem limpar mesmo muito bem, eu tenho uma pessoa assim na minha família, a ver se fala o que eu estou a falar da minha sogra, não vê? Nota-se? Um bocadinho. Nota-se. Não faz mal. Quer dizer, a minha sogra é aquela pessoa que limpa até estragar. Porque... Certo, sim. Portanto, vocês podem ter isto. Isto custa 40 cêntimos ou o que é. Sim, é 49 cêntimos. Não sei se... 49 cêntimos. É uma coisinha assim. Vocês podem voltar a aplicar para não terem fugas e terem as coisas verdadeiramente isoladas. Outra coisa que vocês podem fazer sozinhos, sem contratar ajuda, é que custa 49 cêntimos. É absurdo. Não é preciso... Exatamente. Ah, a minha torneira está a pingar. Tira a torneira toda. Manda, viu, canalizador. Compra uma torneira nova. Investe 250 euros. 49 cêntimos. 49 cêntimos. Olha, temos mais uma pergunta da Cláudia Correia que até é interessante. Diz-se que se usar plantas em casa pode ser uma boa opção para limitar a umidade em determinada divisão. Pode. Até porque as plantas adoram umidade. Exatamente. Agora, se for uma casa de banho, seja nela, não. Porque a planta vai morrer, precisa de sol, não é? Sim. Mas sim, se for uma divisão que tenha luz natural, sim, as plantas é uma boa opção para agir. Se tiverem um desumidificador, a água que fica no recipiente pode e deve ser utilizada para regar plantas. Sim. Sobretudo aquelas plantas muito esquisitinhas que só gostam de água destilada, porque basicamente aquilo é água destilada. Também podem usar no ferro de engomar, se utilizarem ferro de engomar, que é algo que eu deixei de utilizar há uns anos. Mas, acho que se nota um bocadinho, ofereci-o porque achei que era um desperdício de eletricidade, um desperdício do meu tempo. E passei a pendurar a roupa com muito mais cuidado quando a estendo. Sim. Portanto, ter a tecida que eu ponho direitinho e que a sacude bem para ela não ter aqueles vinhos. Para ficar bem e ficar assim. E se for uma coisa tipo linho, que é um tecido que precisa de mais cuidado, que se enruba com mais dificuldade, basicamente vai comigo para o banho. Portanto, penduras algures perto do banho. Sim, o vapor de água faz com que aquilo fique um pouco mais úmido. Sacotes. Fica outra vez empocada. Seguiveste. Não é preciso andar a perder tempo a ver novelas e a passar a ferro. Podem só ver as novelas no sofá. Sem passar a ferro, sim. Olha, já agora temos outra pergunta da senhora Tânia Ferreira. Queria fazer uma pergunta para os tapetes, os felputs, como posso fazer a limpeza do tapete? Os que são mais felputs. Os que são mais felputs. É assim, eu diria que o melhor é não ter tapetes felputs. Certo. Sim. Porque sou uma trabalheira. Então se tiverem ainda mais em casa, enfim. É mais complicado. Mas o melhor é aspirar. Aspirar é sempre o primeiro passo. E aspirar é uma coisa que nos permite, de facto, gastar muito menos tempo e muito menos recursos com esfregar e com vassouras e com outras mesinhas que vamos inventando. No entanto, da mesma maneira que nós temos de limpar uma nódula no tapete com bicarbonato de sódio e vinagre, que é o que eu faço. Eu tenho um tapete que tem partes brancas. Sim. É só onde caem coisas, não é? Nas partes pretas nunca cai nada. É uma coisa fantástica. É sempre assim. É sempre assim. Nas partes brancas, de vez em quando, cai o café com leite, cai o morango, cai não sei o quê. Sim. A pessoa entra em pânico. Bicarbonato de sódio na nódula direto, uma camadinha. Vinagre. Deixar aquilo enfrofescer. Sim. E depois limpar com água e sabão e depois só com água. E limpar bem por baixo, pôr um paninho para aquilo não passar para o chão. Certo. E limpar a nódula só, outra vez. Precisando de uma limpeza a sério. Eu diria que o melhor é contratar uma limpeza profissional. Ah, claro. Porquê? Porque a limpeza profissional é muito mais eficiente do que qualquer coisa que nós façamos. A menos que seja um tapete pequeno como o que nós temos aqui, tu até consegues meter. Este nem deve virar a máquina que é de juta, que é uma fibra natural. Sim. E é perfeitamente lavável com pano. Não há razão para estar a meter na máquina. Mas a menos que tu consigues meter na tua máquina de roupa, que faz uma limpeza, que faz uma... Não deve fazer centrifugação, mas tu consegues pôr na máquina, estender, deixar... Tudo bem? Sim. Tudo o resto que fores fazer não vai ser eficiente. Vais gastar imensa água. Vais gastar imenso de gente. Pense rápido na perna partida. Exatamente. E daí, se é mesmo para limpar um tapete, uma carpete, uma coisa grande, a sério, porque já está mesmo para lá de spot cleanings... Sim. Contratar ajuda. E não tem que ser uma ajuda caríssima. Atenção. Há coisas... Há coisas mais afórmulas. Exatamente. Também podem combinar com amigos e vizinhos. Contratam uma pessoa para o dia todo e vai o prédio inteiro. Perfeito, malta! Ou a família! Porque eu acho que às vezes nós nos esquecemos destas coisas, que agora eu vou contratar uma pessoa para vir... Contrata para o prédio todo. Se calhar um vizinho também é possível. Pergunta à vizinha da frente. Não tenho que ser o prédio todo, não é? Sim. Pergunta à vizinha da frente ou àqueles que recebe o teu correio quando não estás em casa. Sim. Olha, tenho tapetes para limpar e vou contratar uma pessoa para ajudar, aquilo é não sei quanto à hora. Exatamente. Eu só tenho um tapete, a gente te vive e eles aceitam. Sim. Ok? Portanto, também de sermos inteligentes aqui na nossa gestão dos recursos. Exatamente, sim. Queres passar para lá? Para a eletricidade? Se calhar passamos para a eletricidade, sim. Em termos de eletricidade, houve todo ou vai haver todo um workshop só sobre eficiência energética em casa, certo? Sim. Sim, já houve. Já houve. Portanto, vou ver. Porque ficou gravado. Não, é muito importante porque há muitas coisas que nós podemos fazer ao nível do isolamento das janelas, isolamento das portas, usar tapetes ou não, usar cortinas ou não. Bem, há um cem número de coisas que nós podemos fazer para melhorar a eficiência energética da nossa casa que não tem nada a ver com o que nós vamos falar aqui hoje e que é muito importante tentarmos fazer essa avaliação. Aliás, para tudo isto e para nós termos uma casa mais sustentável, estamos aqui nos dias da casa sustentável, é fundamental fazermos um diagnóstico àquilo que são os nossos hábitos e àquilo que é o nosso consumo. Portanto, o primeiro produto que eu vou aqui falar é este contador de consumo. Muitas vezes as pessoas duvidam que estejam de facto a fazer um consumo desnecessário de eletricidade. Portanto, eu diria que é um bom desafio e atenção, compra um, empresta aos amigos, empresta à família. Sim, sim, claro. Isto vai-se usar temporariamente em determinados produtos para nós vermos quanto é que se está a gastar. mas isto é um produto que vos permite fazer essa avaliação. Por exemplo, a televisão em stand-by não gasta nada. Testem. Vão ficar surpreendidos. Exatamente. Também podem ir ao vosso contador, desligar tudo em casa, ir ao vosso contador e ver se ele continua a mexer. Quem tem aqueles antigos, que muita gente já não tem, mas quem tem aqueles antigos tem aquele disco que vai virando. Vocês, tipo, desligam tudo e aquilo ainda está a girar. Não desliguei tudo. O que é que eu não desliguei? Depois ir testando e é espetacular perceber, de facto, o quanto a eletricidade nós gastamos em coisas que não estamos a usar. Exatamente, sim. Tirando o frigorífico, não é? Isso tem mesmo que ficar ligado. Claro. Isso não dá nada a fazer. Sim. E depois temos aqui duas soluções de tomadas inteligentes e há mesmo muitas e há soluções que são investimentos muito maiores, mas que são assim, para quem gosta de gadgets, são incríveis. Tem apps que nós podemos pôr no telefone para chegarmos a casa e a casa já está climatizada. Sim. Ou para estar na cama e desligar as luzes do filho que fica até as quatro da manhã a fazer não sei o quê, tipo, estás na cama e desligas. Exatamente. As smart things, como são chamadas. As smart things, exatamente. Sim. Mas também temos aqui estas duas soluções que eu acho que são interessantes. Este é um programador semanal, que a gente tem aqui os dias da semana. Sim. Em que nós podemos programar que, imaginem, de segunda à sexta, esta luz ou este aparelho ou o que quer que a gente tenha aqui ligado, desliga-se às dez da noite. E às sexta e ao sábado, em vez de desligar às dez da noite, desliga-se à meia-noite, porque nós sabemos como ficar acordado até mais tarde. Exatamente. O que é que isto faz? Se tu te esqueceres de alguma coisa ligada, ou se tiveres membros da família que se esquecem muitas vezes de coisas ligadas, que te irritam, isto é a tua salvaguarda. Ok. Isto permite baixar muito o consumo de eletricidade. Os programadores semanais permitem-te poupar o dobro do que os programadores diários, mas também existem programadores diários. Isto é um investimento para quanto? Lembras-te, mais ou menos? Este era vinte e qualquer coisa. Eu acho que vinte e qualquer coisa. Eu acho que este era de três ou quatorze. De qualquer forma, não é um investimento gigante. Sim, não é algo... Obviamente que precisam de uma tomada. Podem, por exemplo, se for... Imaginem que querem fazer isto com a televisão, a box, o DVD, a playstation, e está tudo na mesma tripla. Podem pôr isto na parede, ligar a tripla aqui, e aquilo desliga tudo de uma vez, e já não há ATV. E depois temos esta opção. A situação em que eu gosto mais de falar nisto é a árvore natal. Porque há um monte de famílias em Portugal que ligam a árvore natal, as luzes, no dia 1 de dezembro e só desligam no dia 6 de janeiro. Porque aquilo fica lá enfiado, baixo não sei do que... Sim, para ir lá desligar... Não tem botões, não tem nada... Sim, exatamente. Uma pessoa desliga. No dia 1 de dezembro e até 6 de janeiro nunca mais ninguém desliga. Sim. Isto são tomadas com comando. Portanto, o mesmo comando vocês podem pôr até quatro tomadas. Sim. Podem usar, por exemplo, para desligar um candeeiro que tem um sítio de difícil acesso, e depois é sempre um filme e que há sempre alguém que não desliga porque tem preguiça ou qualquer coisa. A ideia da árvore natal acho que é assim aquela com as mais facilmente nos identificamos. Claro que sim. Ou também podem usar, tal e qual como utilizam o programador, para, por exemplo, quando se vão deitar à noite, desligar as tomadas todas onde estão as televisões, as boxes, etc. Para não ficar nada em stand-by sem terem que ir lá desligar verdadeiramente na tomada e não investirem tanto num programador. Isto porque o programador é um investimento mais elevado do que uma tomada com comandos. Pronto. Há outras opções no mercado? Obviamente. Finalmente. Eu acho que esta é aquela que a maior parte das pessoas já ouviu. Trocar as lâmpadas todas de casa para LEDs. Os LEDs permitem-lhes poupar 80% de energia quando comparado com as lâmpadas normais. Além de que têm um tempo de vida absurdo, de 15 mil horas, não é? Acho que é mais ou menos isso que... Sim, sim. É 15 mil horas, estava light e que estava lá. 15 mil horas é mesmo muito tempo. Portanto, nós estamos a falar de não usar as lâmpadas de casa durante tipo 15 anos. É ridículo. Sim. Portanto, é um investimento que vale a pena. Os LEDs são um bocadinho mais caros do que as lâmpadas tradicionais. Mas aquilo que nós vamos poupar em energia é de águas a zeros. Exatamente. Portanto, nem o que poupamos. Em termos de investimento é mesmo um investimento inteligente. Sim. Temos perguntas? Não temos perguntas. Vamos terminar. Exato. Vamos terminar com o jardim. Vamos terminar com o jardim. Quem é plant killer porque se esquece de regar as plantas? De maneira, a coisa mais sustentável que nós podemos fazer ao nível do cuidado das plantas, que é uma coisa que eu... Ah, como é que eu posso ser mais sustentável a cuidar das plantas? Então agora com a pandemia que de repente decidimos todos ter florestas em casa. Certo, sim. É não matar. A coisa mais sustentável que nós temos de fazer é não matar. Não matar. Porque a gente mata plantas todos os meses e compramos plantas novas. Sim. Pois elas são criadas em estufas que utilizam imensa energia e que vêm do outro lado do mundo. Portanto, pegada de carbono, transporte, etc. Exatamente. Não matar plantas é o melhor que podemos fazer. E tu apresentaste-me este produto fantástico que nos permite regar até 15 vasos a conta-gotas sem termos de pensar no assunto porque tem um programador incluído. Portanto, eu acho que isto é muito inteligente para quem gosta de plantas. Temos também o programador para as regas de exterior. Também todo apetechado para aguentar com a rua. Portanto, para quem tem jardins e hortas, a mesma coisa. E vai de férias e quer regar e não matar plantas. Não matar plantas. É aqui a mensagem de sustentabilidade no jardim. Depois temos aqui estas fofuras que são umas luzes solares para a gente pôr na veranda agora no verão, pôr no jardim ou seja o que for. Funcionam simplesmente. Têm um receptor de luz solar que vocês põem no sítio onde apanha mais horas de sol e elas ligam-se à noite sem precisarem de energia. E ainda têm a opção de ser 5 lâmpadas só. Nós trouxemos a de 10, salvo erro. E ainda tínhamos lâmpadas da outra de 5. E tinhas outros designs? Tinhas todos diferentes? Sim, sim, sim. Uma panopta de escolhas, sim. Outra coisa que nós fizemos aqui é repelentes. Eu, a minha, não quer dizer eu, porque pronto, mas as pessoas que me seguem no Instagram uma grande quantidade é vegan. Portanto, utilizar um inseticida que vai matar os animais que nos estão a estragar o jardim não é algo que fosse a fazer de tudo. Claro. Vocês vendem repelentes sónicos, portanto com sons, e vendem estes repelentes que são repelentes de cheiro. Nós temos repelentes para afastar répteis, temos repelentes para afastar ratos e toupeiras, portanto, e também temos estes que afastam cães e gatos. Para quem tem plantas em casa que são tóxicas para os vossos animais de estimação, podem colocar um bocadinho em cima do vaso. O cheiro é um cheiro incomodativo para o animal, portanto o animal vai deixar de tentar consumir aquela planta. Portanto, não é preciso matar os animais, é só sermos cuidadosos com, ok, eu estou a ter aqui um problema de toupeiras, vou criar aqui uma cerca de odor ou de som para que elas não continuem. Exatamente, sim. Em termos de sementes, vocês vendem sementes bio e têm mesmo uma seleção muito grande desta marca que são as sementes vivas, portanto prefiram as sementes bio, porque também é uma coisa que, ao preferirem sementes bio vocês estão a fazer algo que é ambientalista, esta preferência, porque as sementes bio são muito mais eficientes ao nível também dos recursos. Outro refleno que nós temos aqui é para os mosquitos. São as velas de citronel. Que nesta altura estão em polvorosa. Sim, sim. Que são as velas de citronel, há de vários tamanhos e de vários tipos. em vez de utilizarem também coisas elétricas que vão gastar eletricidade ou outras coisas que não sejam naturais. Isto é completamente natural. Ainda existe uma opção maior, esta é mais pequena e existe a maior, portanto podem usar à vontade e não há problema nenhum. sejam na mesa, se querem comer na rua, por exemplo. E é mais agradável jantar com esta vela na mesa do que com o som daquelas coisas que fritam os mosquitos. Sim. Que faz o que... Sim, que faz o jantar e de repente... Sim. Não sei, tira-me o apetite, portanto eu diria que é a melhor ideia. E para acabar, temos os vossos sacos reciclados, vocês têm sacos de lixo que são 80% feitos com plástico reciclado, que só devem ser usados para lixo comum doméstico, que não pode ser colocado no contentor sem estar dentro de um saco fechado, por razões de saúde pública. Ok? Todos os recicláveis devem ser colocados sem utilizar de sacos, portanto. Ou vocês utilizam, por exemplo, num contentor como este, que tem vários... Vocês têm imensas opções para reciclar em casa e fazer a separação dos resíduos. Sim. Portanto, primeiro, fazer a separação. Não é preciso lavar o lixo, isso é um mito. Lavar o lixo é só desperdiçar água, portanto vamos deixar de lavar embalagens, ok? E depois podem fazer de duas maneiras, ou vocês colocam em cada balde um saco que vão reutilizar, despejam o saco e trazem novamente, ou levam o balde com vocês, se tiver uma maneira de vocês curarem nele melhor, despejam no contentor da reciclagem e voltam a trazer para casa. Exatamente. E faz mesmo a separação, porque ele tem mesmo uma separação. Exatamente. Ele tem mesmo aqui a separação. Eu acho que os estortes. Os estortes. Peço desculpa. Há uma coisa que tinha que correr mal aqui no fim. Mas é isso, é fazermos a separação, separar... Outra coisa que eu gosto de fazer, eu tenho um sítio em casa que eu chamo a caixa de saída. Sim. Onde eu tenho os lixos esquisitos. Que é, imagina que eu tenho uma peça de roupa que eu não consigo vender nem doar porque está num estado horrível. Ou tenho um CD que deixou de funcionar. Ou tenho um medicamento, uma caixa de medicamento. Sim. Ou tenho pilhas. Ou não sei, aquilo vai tudo para um cesto que eu tenho, que é a caixa de saída. E depois eu tipo, quando o cesto está a transbordar, eu lido com aquele assunto. Vou ao pilhão, vou ao leão, vou entregar naquele sítio que recicla não sei o quê. Sim. Lido com aquilo. Lido com aquilo. Mas não lido com um lixo normal. Por aquilo com um lixo normal, o que é que vai acontecer? Tocam umas fraldas, vai ficar cá até a minha filha ter bisnetos. Portanto, não é uma opção. Nós temos que valorizar os nossos resíduos. A primeira coisa a fazer é ter menos resíduos. Ter menos resíduos é tomar estas decisões. É fazer estas compras de uma maneira mais cuidadosa para diminuirmos a quantidade de coisas que trazemos para a nossa casa. Porque, na verdade, tudo o que nós trazemos para casa, das duas uma. Ou comemos ou vai ser lixo. Exatamente. Sim. Mas é basicamente isso, sim. Olha, Joana, foi... Nós temos mesmo que terminar, mas foi fantástico. Acho que percorremos a casa toda, divisões todas. Não nos esquecemos de nada. Fomos ao jardim desde a entrada, cozinha, casa, banho, limpezas até. Foste fantástico. Obrigada pela tua ajuda. Obrigada. As perguntas que nós não respondemos lá para casa vão ser respondidas. Vocês não se preocupem. Obrigada por estar desse lado. E fiquem connosco que ainda temos mais Dia da Casa Sustentável. Portanto, obrigada e até já. Adeus. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.